Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Autoentusiastas. Hoje eu estou em Itu, a convite da Ford. Nós viemos conhecer este novo SUV que eles estão lançando. É um SUV médio que é o Territobi. O Territori já esteve aqui no Brasil, já tinha o modelo anterior. Agora eles deram uma atualizada, principalmente para atender alguns requisitos de legislação, nessa parte de emissões e tudo mais. Eles vieram com uma motorização nova e tem, obviamente, todo um desenho novo nesse carro. Ele é importado da China e chega aqui no Brasil, vamos arredondar, 210 mil reais. É um preço competitivo para um carro que ele é um pouco maior do que o Compass e um pouco menor do que o Commander. Os principais competidores nesse segmento e, logicamente, são os líderes de vendas também. Como esse desenho é feito em conjunto entre engenharia do Brasil com Estados Unidos e China, ele acaba tendo algumas diferenças daquela cara tradicional que a gente conhece da Ford. Mas não deixa de ser bonito. A iluminação é toda em LED, na grade muitos cromados, um pouco mais de material pintado também aqui de cor brilhante. Isso dá aquele efeito de brilho em todo com o veículo, combinando com essa parte de iluminação. E esse carro, esse SUV, ele chega somente em uma versão, que é a versão Titanium. Na parte de rodas e pneus, ele vem com 255-50-19. Na roda também eles exploraram bastante essa parte de brilho. Freio, a disco ventilado na dianteira e a disco na traseira. Ambos utilizam pinça do tipo deslizante. Nesse desenho lateral, ele utiliza aquele conceito de três janelas, frisos cromados, a barra longitudinal do teto também pintado de cinza. Ele tem um teto solar panorâmico, iluminação traseira em LED e a abertura do porta-malas é do tipo automático, elétrico. O volume no porta-malas é outra coisa bem interessante, é que ele é bem grande, bem espaçoso, tem esse fundo totalmente plano e o estepe e a parte de ferramentas estão colocados aqui embaixo do tampão. Ou seja, não tem aquele inconveniente de estar por debaixo do veículo. E o fechamento também é elétrico. Fazendo aquela avaliação tradicional do Ae, do porta-traseiro, do sistema traseiro, já noto que o quadro do vidro, ele não está acoplado à porta como um todo. Ele é uma peça suplementar. Isso tem as suas vantagens e desvantagens. É muito comum nos projetos chineses e orientais fazerem dessa maneira. A parte de vedação está bacana. Olha aqui, uma boa vedação aqui para a parte de vento. Essa outra borracha, ela veda justamente aqui, mantendo essa parte toda limpa, facilitando a entrada. Bom, o banco dianteiro está ajustado para a minha posição de dirigir, 1,81m de altura. E, gente, olha o espaço que eu tenho aqui. Muito legal. Tem bom espaço para os pés, bom espaço para as pernas. O ângulo do encosto é bem agradável. A gente tem aqui o descansa-braço central. Deixa eu me acomodar melhor aqui. Ó, posição, apoio do braço direito e do braço esquerdo estão bem equidistantes, na mesma altura. Isso traz conforto. Posição elevada que eu estou sentado aqui. Eu consigo ter uma ótima visibilidade daqui. Esse teto solar panorâmico, ele deixa o carro mais claro. As alças de teto em três posições. Tem saída de ar-condicionado aqui para a traseira. Esse revestimento aqui com um tecido que imita couro, vê que ele tem texturas e cores diferentes. Dá um contraste que fica bem legal. Vamos ver a parte dianteira agora. A chave é do tipo presencial, tem sensores nas maçanetas externas. Gostei bastante dessa parte central. Carregador por indução, porta-copos, porta-garrafa. Olha só aqui, um compartimento bem grande também. Como a gente não tem a alavanca do freio de estacionamento, que foi substituído por um botão de acionamento eletromecânico, eles conseguem trabalhar melhor essa parte do console, de modo a ser mais usável. Você vê que, inclusive, na parte de baixo, acaba ficando um local com porta-carteira, que fica mais reservado, sem ficar à vista e sem atrapalhar motorista, essa central multimídia integrada com o quadro de instrumentos. Fica parecendo que é uma coisa só. O sistema de ar-condicionado de duas zonas. E qual que é o inconveniente que eu vejo? Nesses sistemas aqui de controle, praticamente a gente tem aqui o controle automático apenas e os de velocidade. Mas se eu quiser ajustar a temperatura, eu sou obrigado a vir aqui na tela da central multimídia e fazer o ajuste da temperatura. Tem a vantagem que isso pode ser feito por aqui. Tem um botão de atalho que eu já faço direto. Mas é o inconveniente de... Você não tem aquela resposta tátil de um interruptor que você aperta ele. Você estava sendo obrigado a desviar um pouco a atenção para cá. É uma característica. Várias marcas estão fazendo isso. Acaba sendo mais barato, acaba sendo mais fácil. E tem muita gente que gosta desse novo conceito. Os bancos dianteiros também tem um sistema de refrigeração. Esse banco dianteiro do motorista são 10 vias de ajuste. Enquanto o do passageiro dianteiro são 4 vias, todos com ajuste elétrico. Isso acaba dando bastante comodidade e conforto. Visualmente, gostei bastante desse painel, de tudo que você consegue ler facilmente. O volante multifuncional, do lado esquerdo, a parte de controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo adaptativo. Tem o sistema de permanência em faixa, tem o alerta de colisão frontal. São tudo itens de conforto e, principalmente, de segurança. Do lado direito, estão os comandos normais de operação do rádio e da parte do computador de bordo. A parte de desenho interno também, se a gente olhar aqui, você vê que no painel ele utiliza uma parte soft aqui, com costura, uma imitação de madeira que se estende pelas laterais de porta. Na parte superior, uma textura também bonita. Agora que a gente já deu essa andada, essa olhada rápida no carro, vamos dar uma volta e conhecer como que ele se comporta dinamicamente. Vai ser a primeira vez que eu ando com esse carro, então vocês vão estar junto comigo experimentando e conhecendo o carro. Dessa vez, nós não vamos conseguir fazer aquela avaliação normal no posto, mas eu prometo que na próxima eu faço. Vamos lá. Nós vamos dar uma volta aqui na região de Itu. É uma região bem bonita, bem bacana, apesar que está chovendo um pouco hoje, mas não impede de a gente fazer uma boa avaliação. avaliação em termos de direção, eu sinto ela, aqui nessa velocidade que eu estou, entrando de 50, 60 por hora, um pouco leve demais para o meu gosto. Poderia ser talvez um pouco mais firme. Apesar dela ter um centro bem definido, mas na hora que você tira do centro, fica parecendo que falta um pouquinho mais de positividade. de manobra até que me pareceu satisfatório. Também o piso molhado acaba influenciando um pouco, deixa a direção mais leve naturalmente. Nessas curvas aqui, a gente sente um pouquinho de rolagem da carroceria. Na parte de suspensão, essa primeira parte aqui, a gente vê algumas emendas no asfalto, aqui alguns remendos, e realmente ele tem um bom nível de absorção. A primeira acelerada aqui nessa avenida, já gostei também do motor, tem uma boa resposta. Sistema de freio é bem responsivo, tem uma boa modulação de esforço de pedal versus desaceleração. Outra coisa que eu estou gostando de perceber é o nível de ruído de rodagem. É bem agradável. Agora aqui nesse trecho, tem umas lombadas, um pouco de curva, dá para a gente perceber alguma coisa da estabilidade, desempenho. é que a aceleração do carro é forte, agradável, digamos. Bem progressiva, bem linear. E aquele conceito Ford, que você não tem as borboletas atrás do volante para entrar no modo manual, praticamente o seletor do câmbio é somente Drive ou então L, que é aquela marcha que ela acaba segurando um pouco mais a rotação, segura a marcha para você fazer uma descida de serra. Ruído de rodagem. Estamos aqui a 110 km por hora e ele vem bem agradável. A movimentação da suspensão também nessa condição aqui, ela poderia ser um pouquinho mais presa. Ela acaba dando uma pequena flutuada que eu, como passou na emenda da ponta, ela acaba dando duas mexidas aqui e eu prefiro um pouco mais mais contido esse tipo de comportamento. É feito bem com uso familiar. Você vê que ele é bem dócil em todos os comandos, tanto nos comandos de direção quanto de aceleração e câmbio. Não é uma coisa que está ajustada para ser um veículo esportivo, mas é uma coisa que vai agradar aqueles que gostam desse tipo de veículo. Que gostam, por exemplo, de um consumidor de um Compass ou até mesmo um consumidor de um Commander, mas que não queira ter um carro de sete lugares, que um carro de cinco seja suficiente. então esse novo território pode ser uma boa opção. Em termos de visibilidade, 360 graus, também é um outro destaque. Você tem uma ótima visibilidade para todos os lados. Os retrovisores externos têm o aviso de alerta de ponto cego, ele tem aquele aviso de obstáculo à frente, de colisão, alerta de colisão frontal, tem o sistema de permanência em faixa, o controle de velocidade de cruzeiro é do tipo adaptativo, ou seja, é um pacote bem recheado em termos de conteúdo. No geralzão, eu gostei, só mesmo essa movimentação um pouco a mais que me incomodou, até a direção que no começo eu achei que estava muito solta, agora que já me acostumei um pouco com a sensação, eu digo que não é de todo ruim não, acho que isso aqui eu nem mexeria, mas na suspensão, nessa segunda movimentação que ela dá em lombadas, eu mexeria. O câmbio tem um comportamento bem adequado juntamente com o motor me parece assim que estão bem casados, esse é um DCT, é um automatizado de dupla embreagem. Bom pessoal, como eu disse, era somente primeiras impressões ao dirigir, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação desse novo veículo, obrigado pela sua audiência e até a próxima.